E aí Babi, te estou filmando! Vida aí para virar a vina, que na mão devem virar a vina! Exato! Se é visto a raponteira, a vida diz que é a vina! É a vina! É a vina! É a vina! E aí É a vina! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal